Sejam bem-vindos de novo e novamente para mais um vídeo de Eita Como Reage E hoje eu vou abrir simplesmente o Instagram de alguém e vou começar a reagir Seria o seu ou não seria o seu? Coloca aqui embaixo se você quer que eu reaja o seu Instagram Enquanto isso eu vou entrar aqui no Instagram de quem? De Renata Sante Então vamos reagir ao Instagram de Renata Sante Por que? Por qual motivo? Não sei, só escolhi ela hoje para falar dela Chata, antipática, enjoada, nada disso ela é Eu achei ela um amorzinho de pessoa, eu achei ela uma pessoa fofa, eu achei ela uma pessoa simpática O dia que eu conversei bastante com a Renata Sante Foi no dia da estreia do Corrida das Blogueiras número 4 Não, 4, foi o 4 Daí eu fui para a estreia do Corrida das Blogueiras, que eu fiz o look lá Fui lá para a estreia e lá eu já tinha conversado com ela, corri atrás dela para poder conseguir uma entrevista lá com ela Aí eu consegui e depois de lá na festa da Dia Estúdio eu conversei muito mais com ela E ela se mostrou uma pessoa muito simpática e a gente conversou bastante Gongados, 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 foram gongados novamente E a segunda vez, e volta o cão a gente Luz na passarela, que lá vem ela E ela vem brilhando, caramba, olha isso aí Tudo bem, é o vlog da Luz Muitos beijos, seguidores da Luz Olha, assim, cadê você que eu não vi sua inscrição esse ano? Ai, mas eu já falei pra você fazer isso esse ano Por quê? Porque a parte de 100% pela trilha de challenge já foi uma honra enorme Então eu acho que assim, já deu pra dar uma alavancada que eu precisava, sabe Eu sou eternamente grato ao Diva, então assim, fica bem por medo, né gente Sabe que é verdade? Tá com medo? É medo do papel higiênico, né gente? Ah não, mas não vai ter papel higiênico É o medo da tinta guache, é o medo da… É o medo do cancelamento? É o medo do cancelamento, menina A Luna, minha amiga maravilhosa, o maior fofo foi cancelado Quem mandou roubar a Luz? E aí eu queria reagir ao Instagram dela Deixa eu olhar aqui, mostrar aqui pra vocês Ela tem 1 milhão e 800 mil Muito, muito, muito Eu não sigo porque eu não acompanho muito conteúdo de blogueira Mas ela tem uma imagem, uma qualidade de imagem incrível Sempre quis saber que câmera é essa Que câmera é essa, Renata Santos? Responde aqui embaixo Que eu acho, né Que a Renata Santos tá assistindo Deixa eu ver o que ela botou aqui de Junino Bora ver Tome-lhe uma qualidade de imagem na caixa dos peitos Bora ver de novo esse vídeo Eu quero reagir ele em silêncio, sem barulho Essas transições, eu sempre quis saber como que faz essas transições Eu acho que deve ser um programa específico Que fica fixado na ponta do olho Eu acho que isso não é normal Essa transição, a pessoa não se mexer Eu acho que deve ter alguma coisa Eu acho que é isso mesmo Quando tem transição O ideal é que você fique parado No fundo, sem muito detalhe Pra não ver a diferença do lugar que você tava Ela sabe ser, menino Essa daqui sabe ser A primeira vencedora do Corrida das Blogueiras 1 Onde ela não ganhou prêmio nenhum Mas ganhou uma carreira Ela não ganhou... Ganhou prêmio, né? Ganhou um monte de maquiagem Uns baldes de maquiagem lá que ela ganhou A grande vencedora do Corrida das Blogueiras Primeira temporada A mais nova blogueira de sucesso do Brasil Mais poderosa que a Nina Secrets Mais poderosa que a Ana Cardoso Mais famosa que a Boca Rosa Mais famosa que a Blogueirinha Maravilhosa É ela, gente Um, dois, três Renata, é você! Parabéns, amiga Obrigado pela participação Venceu e levou pra casa um monte de maquiagem O material de trabalho dela, né? E levou pra casa Sabe o que é engraçado? É que acredito que depois que ela ganhou As pessoas esqueceram da existência dela Não sei se chamavam ela pra dar Nem lembro se no Corrida das Blogueiras 2 Chamaram ela pra alguma coisa Eu acho que ela entrou na Dia Estúdio, né? Aí depois veio a Kênia Ganhou também Aí fizeram amizade Aí depois as duas saíram de uma vez só Da Dia Estúdio Por qual motivo? Não é da minha conta Não é da sua conta Ou é? Mas sei que as duas saíram na época Então eu acho que o contrato Não era tão bom não, né? Pra elas terem saído assim Da Dia Estúdio Não achava que eram essas coisas não Tanto que saíram Mas aí só elas vão dizer o motivo, né? Se ninguém sabe Quem sou eu para dizer Daí se trancou Foi fazer o trabalho dela Não precisou de bajular ninguém Foi lá e entregou o conteúdo dela Vamos olhar o feed dela aqui Agora eu tenho um pé atrás com a pudim Tenho um pé atrás com a pudim E eu percebo assim Que quando Renata tá sozinha Ela é muito simpática E fala com todo mundo Mas quando ela tá com pudim E com as outras Ela não olha nem pro lado Olha que bonitinho isso aqui, ó Gratinho Para de tentar fazer o barro acontecer Isso nunca vai pegar Já tá passado Que legal Gosto de fotografia assim Nossa, fotografia bonita Bem Com a imagem perfeita Muito bonita Essas fotografias Eu acho que é Naquele fotógrafo Deixa eu ver Não tem marcação dele Falta o Rodolfo Eu acho essas fotografias Muito, muito, muito bonita Eu não sei qual é o tipo de edição Que ele faz Mas isso é Capas de revista É a corrida das vlogueiras E essa música é muito boa É o instrumental Eu acho que antes Não dava nem pra cheirar Pra ela Aí depois que ela conseguiu Um milhão dela Sozinha Trabalhando Trabalhando sozinha Na calada da noite Sabe lá Ela e Deus O que é que ela passou Sozinha Pra produzir conteúdo E depois que ela conseguiu Aí vieram atrás dela E ainda Juliette Foi fazer vídeo com ela Aí foram atrás dela E o bom é que Agora devem pagar bem Pelo trabalho dela Porque agora Ela não é qualquer pessoa Não é qualquer blogueira Não é apenas uma vencedora Do Corrida das Blogueiras Ela é Renata Sante A referência na maquiagem Muito obrigada A todo mundo que votou Que me ajudou A realizar esse sonho A participação de vocês Foi muito importante Nessa final Eu estou muito feliz De ter participado E muito obrigada Por tudo Depois da saída De Karim Bachini Ela era um nome de peso Pra substituir E como Renata Sante Era muito mais Vamos dizer assim Da juventude Porque Karim Bachini Acredito que tem um público Um pouco mais velho Não tenho certeza Que eu não analiso O público de ninguém Mas eu acredito Que Renata Sante Por estar muito nas trendes Numa coisa muito atual Então a substituição Do Karim Bachini Por Natalinelli Por Renata Sante Eu acho que foi a mais assertiva Claro que pode ter sido Inclusive planejado Será que alguém puxou O tapete de Karim Bachini Alguém sabe dizer Qual foi o motivo real Pelo qual o Karim Bachini saiu Vocês não sabem Eu acho que ninguém Falou sobre isso Ela tem uma qualidade Uma qualidade artística Uma qualidade Antes eu achava Antes eu achava Ela mais aguadinha Ela não falava bem Deu entrevista antes Na sua vida? Ah Assim Com propriedade Não Ela é Na realidade Foi uma evolução Para ela se tornar Hoje a potência Que ela é Mas Foi uma evolução Muito grande Ela é bonita Para caramba Ela é profissional Para caramba Ela tem carão Ela sabe entrar E ela sabe sair Sem nem mais Ou que reagir Ao tipo da pessoa Que você só olha E faz É muito boa No que faz Muito boa No que faz Agora Eu não sei Ou eu sei Não me passa Um Um Julgando pelos olhos Assim Não me passa Um Um Uma energia Boa Mas aí eu não conheço Né Isso é julgamento É pré-julgar Também não sei Se me passa Uma energia boa Ela não me passa Uma energia boa Essa aqui Não me passa Uma energia boa De jeito nenhum Renata Sante Me passa Não é que ela me passe Uma energia boa Eu conheci ela Conheci pouco Conversei Só foi Uma noite Conversando com ela E Mas achei ela Super bacana Claro que a gente Pode se enganar Mas pelo pouco Que eu conversei E Foi muito profundo Né A conversa foi muito profunda Gostei bastante dela E achei ela bem verdadeira As coisas que ela Contar Que ela contou pra mim Eu achei ela bem Bem verdadeira E sai numa foto Faz nada Né E a foto fica incrível Ela precisa só existir É igual a iluminação Só precisa ligar Olha a visualização Da garota 500 mil visualizações Da edição João Acho que eu vou fazer isso Com a minha mãe Minha mãe tá toda empolgada Nunca mais eu tive tempo De gravar um vídeo Com ela Foi o Foi lá o O Tchacharijá Lá com ela E depois ela Eu não consegui gravar Mais nada E o bom é que Pra crescer Mais assim Você acaba fazendo Coisa em grupo Porque Um Uma puxa O público Da outra Né Porque as vezes Tem esse público Trocado Né Elas se juntam Eu vi isso muito Na era da pandemia Que o pessoal Se juntava Pra fazer collab E aí Um ia fortalecendo O outro E era terrível Quando uma teima De excluir a outra É só Deus na casa Na casa Na causa No caso Mari Maria Vivia muito Com algumas meninas Dessas Eu acho que era Só com essa Jéssica Que tá comendo pão E com o Laura Brito Eu acho E Laura Brito Depois que ficou Mais famosa Deu o pinote Eu já elogiei A qualidade Da imagem dela É muito bom Acho que eu não Não tem ninguém Que eu conheça Que tem uma imagem Uma qualidade De imagem Dessa perfeita Além da qualidade De imagem Ser boa A qualidade Do material Da maquiagem Dela É muito superior A tudo Que a gente vê Por aí Olha esse aqui Do beijo Eu vou te amar Como o idiota ama Vou te pendurar No quadro Bem do lado Da minha cama Eu espero Enquanto você vive Mas esquece Que a gente existe Toda vez Que eu vejo O Grint Esse negócio Do Grint Eu tenho uma raiva Tão grande Eu peguei Na época lá Trecho Do filme Aí eu extraí O áudio E fiz Esse Esse áudiozinho Para um challenge E depois que eu fiz isso Um monte de blogueira Começou a copiar Fazendo Só que aí Aquela Camila Pudim Ela fez Paloma Tamires fez Aí depois botou Dizendo que foi Para o Camila Pudim E aí ficou aquele negócio Todo Ou seja Não adiantava Um pequeno fazer Tinha que um grande fazer Para todo mundo dizer Que foi o grande copio Olha A amizade do pop Mas será que essa amizade ainda existe? Acho que não são amigas Mas Eu sei o motivo Mas não me cabe Não é da minha conta Mas que eu sei Eu sei Mas eu também sei o motivo Pelo qual saíram da Dia Estúdio Mas eu também Não é da minha conta Não sou eu que vou falar Porque eu não sou fofoqueiro Eu não pego as informações Da vida dos outros Para estar passando aqui Eu apenas comento Aleatoriamente Sobre coisas Mas não expor A vida dos outros Vamos ver o trecho do dia Que eu conheci Renata Sante Aí não aparece Mas aí ó Eu rodei o tempo todo Procura dela Para conseguir Depois Eu nem ia contar essa história Mas quando a gente chegou lá É Tava Tava bem bagunçado Né No dia da estreia Tava bem bagunçado Ela tava muito O povo tava sem saber Para onde ia Para onde deixava de ir E eu fiquei ajudando Lá na entrada Fiquei ajudando Algumas pessoas A se orientar Para o lado que entrava O lado que saia E daí eu vi Que Renata Sante chegou E meio que ela chegou Num momento que Que estavam fazendo entrevista Com outra pessoa Então ela percebeu Que não deram microfone Para ela Ela foi lá Para dentro do palco E eu fiquei o tempo todo Pedindo para alguém Chamar a Renata Para poder ela dar entrevista Lá na entrada Dos bastidores E aí chegaram para a Vezaz Dizendo que ela não queria Ir lá E eu insisti Pedir para outra pessoa Ir lá Até que conseguimos Com que Renata Aparecesse lá embaixo Aí eu perguntei Renata Por que você não veio Da entrevista aqui Ela disse Eu fiquei plantada Aqui e ninguém E ninguém veio com o microfone Aqui para me entrevistar Aí depois do mal entendido Que aí eu fui explicando também Porque nesse momento Estava sem um funcionário Da Dia Estúdio lá E eu fiquei meio que Ajudando no que eu podia Eu disse Ah porque estava ali Entrevistando Foi o momento que ela estava Entrevistando Não sei o que Não sei o que Não sei o que E expliquei E aí eu vi o quanto Ela era uma pessoa bacana E dali depois Na festa de estúdio Que ela ficou um pouco sozinha Que o pessoal estava dançando Ela ficou um pouco sozinha E eu sentei para conversar Perto dela E ela foi super simpática Me contou umas coisas Da vida dela E eu achei super bacana Conhecer Mas que não cabe aqui Estar falando da vida dos outros Porque aí é uma particularidade Uma coisa dela Claro que ela já tinha bebido Um pouquinho Então ela falou um pouco mais ainda E eu percebi que As pessoas às vezes Quando encontram alguém De verdade Se sente até à vontade Para conversar E é um meio muito difícil Que você sabe Que você está ali Você abre a sua vida Você quer contar Um pouco da sua vida E você acaba botando Nas mãos de outra pessoa Informações importantes E uma coisa Que eu queria até dizer Para vocês Nunca contem As suas fraquezas Os seus defeitos Para ninguém Porque quando eles souberem Quais são os seus defeitos E as suas fraquezas Vão utilizar esse meio Para poder acabar Com o seu momento Acabar com o seu brilho Acabar com o seu caminho E impedir que seus sonhos Aconteçam Então Foi bacana conversar com ela Escutei algumas coisas E tirei os pingos dos is E coloquei os pingos nos is Onde eu precisava E achei bem legal Eu não vou estender Muito mais esse vídeo Foi uma pincelada Esses vídeos de 10 minutos E menos de 10 minutos Que eu estou fazendo Para vocês diariamente Que é o que eu consigo Hoje gravar Sem fazer roteiro Sem nada Eu sento aqui E vou falando com vocês Mas espero que o vídeo Tenha servido para alguma coisa E até amanhã